Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que seja tudo bem com vocês. Estou aqui na minha cozinha preparando o jantar. A panela de pressão começou a pegar a pressão fazendo cozinha no feijãozinho aqui gostoso. Que por sinal também estou ensinando a cozinhar esse feijão para quem está começando a morar sozinho, quem foi morar sozinho e quer dicas de como cozinhar feijão, como cozinhar o arroz. Então vai começar no canal esses vídeos básicos assim. Mas hoje a receita, eu tinha aqui peito de frango congelado com osso. Aí eu retirei, deu meio quilo, porque na verdade já foi retirado um pouco de filé para fazer fritinho empanadinho. E aí sobrou mais meio quilo, sabe? Porque comprou dois peitos de frango grande, sobrou meio quilo. E eu cortei em tamanhos regulares, não foi o tamanho exatamente igual, em cubinhos certinhos, sabe? Tamanhos regulares. E aí deu meio quilo. E aí eu vou ensinar para vocês. Eu vou fazer na panela, minha irmã está aqui do lado. Eu vou fazer na panela assim, sabe? E com creme de leite, assim, bem simples, como se fosse um estrogonofe. Mas não é um estrogonofe, porque um estrogonofe vai muito mais coisa, né? Vai ketchup, vai mostarda, vai essas coisas. Eu não vou colocar isso, vou colocar o tempero básico mesmo, como se estivesse fazendo um frango refogado. E eu espero que vocês gostem dessa receita. Então eu já vou pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, se você chegou agora por esse vídeo. Dá uma olhada nos outros vídeos. E ativar o sininho de notificações aqui abaixo, esse sininho aqui, ó, para você estar recebendo os próximos vídeos do canal. Ok? E compartilha o vídeo com os seus amigos. Eu aguardo você e seus amigos nos próximos vídeos. Então vamos lá para a receita. Esse do frango que eu vou estar utilizando é 4 dentes de alho, 1 cebola pequena a média, cortada em cubos, cebolinha mista congelada, alho poró, 5 colheres de sopa de molho de tomate, pode ser extrato de tomate também, sal, pimenta do reino, um pouco de páprica doce, mas pode usar picante, açafrão e pimentão, aqui é o pimentão cortado, meio pimentão cortado, vai ser esses os ingredientes. Coloquei na panela 2 colheres de sopa de óleo, mas pode ser azeite, já esquentou. Eu vou começar pelo alho. Vou colocar os dentes de alho aqui. Deixa eu dar uma fritadinha e logo em seguida eu já vou jogar a cebola. Agora eu vou colocar a cebola. Essa colher de silicone joga tudo para fora da panela, conforme você remexe rápido assim, ó. Eu vou colocar o alho poró. Uma colher de sopa. Mas também se você não quiser colocar, não precisa. Eu gosto por conta do sabor, né? Deixa o sabor gostoso, meu amigo. Também tá congelado. Eu gosto de refogar o ar da cebola, tudo antes, pra já deixar um gosto, né? Ele vai soltando o gosto do tempero na panela. Depois da que você joga o frango, ele passa todo esse gosto, tempero, tudo pro frango. Então, eu gosto de fazer esse processo primeiro. Tem gente que já coloca o frango, depois coloca o restante dos ingredientes, o alho, a cebola. Mas eu gosto de fazer assim. Cada um faz de um jeito, né? A culinária tá aí. Às vezes eu sei... Eu faço de um jeito, a pessoa faz de outro. O bom é isso, né? Dá pra reinventar sempre. Agora eu vou colocar o pimentão. Tudo que solta líquido, eu vou colocar antes. Refogar antes os ingredientes. Só a cebolinha que eu vou pôr depois. Depois de refogar bastante, quase... Quase querendo queimar, né, gente? Já tá bem douradinho. Eu vou colocar o meu frango. Agora vai pegar sabor. Vocês vão ver só que delícia que fica. Mistura. Aí assim que eu misturo, já começo a colocar os outros ingredientes. Sem ter. Vou colocar a páprica. A pimenta do reino. Abaixa um pouco o seu fogo aí, viu? Pra não treinar. O açafrão. O açafrão, o cúrcuma, né? Eu só conheço como o cúrcuma também. Um pouco de sal. Depois, se não tiver bom, a gente acerta o sal. E vou mexer. Deixa eu dar uma fritadinha de dois minutinhos. E logo em seguida, eu já venho acrescentando o molho de tomate. Após dois minutos, o seu frango vai ficar desse jeito. Aí eu venho e coloco o molho de tomate. Vou colocar a cebolinha também. E vou colocar um pouco de água. Pra cozinhar o frango. Porque nós só fermentamos o frango, ó. Coloca a água. Quase cobrindo tudo ele. Ainda tem uns pedaços aparecendo, tá vendo? Porque agora nós vamos cozinhar esse frango. Ele não foi cozido, ele foi aferventado apenas. Então vamos cozinhar. Depois nós vamos acrescentar o creme de leite. Que eu esqueci de mostrar na hora que eu mostrei os ingredientes. Então não tem problema, gente. Mas vocês vão ver que eu vou colocar o creme de leite. Meu frango já está cozido. Olha o caldo. Que lindo que ficou. Agora eu vou adicionar o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Vou baixar o fogo aqui, né, gente? Não vai borbulhar tudo. E vou misturar. Olha só que lindo. Pode colocar milho também. Latinha de milho. Pode colocar ervilha. Fica gostoso. Pronto. Eu misturei. Agora eu vou deixar um pouco aqui no... Aqui no fogo médio. Pra ele dar uma encorpada nesse... Nesse caldo. Pronto, pessoal. Após mais cinco minutinhos. Ficou assim, ó. Não coloquei amido de milho. Não coloquei nada, ó. Deixei simplesmente o creme de leite aqui agindo aqui, ó. No nosso frango e no molho. Olha só que lindo. Gente. Ai, tem um cheiro de estrogonofe, sabe? Se você quer fazer, às vezes, um estrogonofe aí na sua casa. Não tem todos os ingredientes. Champignon. É... Ketchup e tudo isso. Não precisa, gente, fazer aquele... Ô, estrogonofe. Faz um... Um plágio do estrogonofe, assim, ó. Vamos dizer um plágio, né? O básico do estrogonofe. Mesma coisa, gente. Você vai se deliciar com isso aqui. Com uma batata... Se você tiver batata palha, então. Ou até mesmo você pode fazer batata palha aí na sua casa. E... E aí vai, gente. Você tem uma jampa, um almoço muito gostoso. Principalmente pra quem ama estrogonofe, né? Quis experimentar pra vocês. Porque o pessoal já tá comentando nos vídeos por que que eu não experimento a receita. Então eu vou experimentar o frango pra vocês. Eu não vou jantar agora. Mas eu peguei um pouquinho aqui no pratinho pra experimentar. Pra provar pra vocês que a receita tá gostosa e que eu como essa receita. Ó. Coloquei aqui. Já tá até esfriando. Já tá até esfriando. Já tá... Está até esfriando. Ó. Mas ainda tá morninho. Olha só. Não coloquei mussarela. Não coloquei nada. Olha como que ficou o caldo, gente. Olha só. Até dá pra fazer recheio de torta. Com essa receita que eu passei pra vocês desse frango. Olha. Eu vou provar agora. Eu vou experimentar. Ai, cheiro gostoso. Hum. Gente. Como tá gostoso. Tá gostoso. Sério. Façam em casa que vocês não vão se arrepender. Pra quem gosta de pimentão, isso aqui tá divino. Hum. Muito bom. Ó. Tô provando pra vocês, hein. Então façam em casa. Eu quero ver muito like nesse vídeo. Vocês compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal se você chegou agora. Porque, ó. Essa receita tá gostosa. Eu tenho certeza que você vai querer comer também. Olha só. Delícia. Hum. Então. Vou encerrando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto